Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Te ouve você perdecendo, você tem eu dom Responde num quadro escuro com outros neons Nós da condicionado e ouvindo um som Todos os seus desejos podem contar Porque você sabe que eu posso realizar Posso te levar em Bahamas, pra gente fernar Se quiser nós só fica em casa Oito gente dá um giro na praça, é que com você Tudo, tudo tem graça, pega uma taça, enche de bim Vamo observar, luar nessa casa, ela faz fumaça Quando ela sente incender essa casa Essa vez senta ela aqui, ela trava Duas doses, ela fica na pala Ela fica na uh-uh-uh-on Jovem, cê perecendo, cê tem o tom Ponte num quadro escuro, com todos neons Nós da condição, tá ouvindo o guibão Me diz o que eu posso fazer, ela te leva em beleza Em você, eu vejo mais do que a beleza Eu quero te levar pra conhecer a Europa inteira E aquele nosso momento não sai da minha cabeça Jovem, cê perecendo, cê tem o tom Ponte num quadro escuro, com todos neons Nós da condição, tá ouvindo o som Todos os seus desejos, pode contar Porque cê sabe que eu posso realizar Posso te levar em Bahamas Traz de ver o mar Se quiser não, só fica em casa Muita gente dá um giro na praça É que com você, tudo, tudo, tudo tem graça Muita gente dá um giro na praça Muita gente dá um giro na praça